O que é o Jiu Jitsu Esportivo? O que é o Jiu Jitsu Esportivo? O que é o Jiu Jitsu Esportivo? E também é o primeiro evento que vai estar valendo grana, vai valer dinheiro para os competidores. Tem a premiação disso, já pode adiantar alguma coisa, sabe o valor? Olha, eu sei que vai ter premiação para a categoria e também para o absoluto. A categoria de preta me parece que R$ 400 ou R$ 500,00 e não sei se R$ 200,00 ou R$ 150,00 para o vice. Para o absoluto de preta será R$ 2.000,00 e me parece que para o vice R$ 500,00 e terá para todos, até os faixas azuis, terão também premiação em dinheiro. Mestre, excelente premiação, então o pessoal aí, pessoal, 8 e 9 de agosto em Belo Horizonte, todo mundo lá, está valendo aí R$ 2.000,00 de prêmio no absoluto, mais premiação nas categorias. Super evento, hein mestre? E kimonos também, esperamos um público realmente que vai ser, vai bombar. É isso aí, o X-Combat vai estar lá, vai estar acompanhando, vamos estar filmando as lutas e vamos fazer uma matéria também, uma cobertura grande na revista do X-Combat. Mestre, prazer ver o senhor aqui, né, o senhor está aqui em São Paulo. Há muito tempo eu queria conhecer o senhor, o senhor sabe que na revista do X-Combat tem uma sessão chamada Documento e lá, com mais calma, que hoje aqui nós estamos tumultuados, né, vamos estar gravando com o senhor e eu tenho certeza que o senhor tem muitas histórias de jiu-jitsu. E eu acho importante uma pessoa que tem 50 anos de história, a gente gravar esse documento, pras próximas gerações que estão por cima dos ombros, né, dos mestres, né, eles estão por cima dos seus ombros, o sacrifício, graças ao sacrifício dos mestres, dos grandes mestres, é que o jiu-jitsu hoje chegou desse tamanho, né, que se espalhou pelo mundo inteiro. Aliás, até fazer a última perguntinha, o senhor é de uma época que os campeonatos eram menores e estava tudo começando, era tudo com muito sacrifício. Como o senhor vê hoje essa explosão do jiu-jitsu mundial, né, como o senhor vê isso? Ô Paulo, é um grande prazer realmente dar essa notícia para aqueles que desconhecem. Campeonato Mineiro, por exemplo, já houve de ter 80 competidores num campeonato, hoje eu levo mais de 80 na minha equipe para disputar um evento. Então olha que as coisas, como mudaram, tem equipe que entra com 110, 115 atletas, tá, então, quer dizer, a expansão que houve, o aumento que houve, tudo cresceu espantosamente. A evolução do jiu-jitsu hoje é coisa de ficar de olhos abertos. Graças a pessoas como o senhor, que eu tenho certeza, o senhor não vai falar que eu sei que o senhor é uma pessoa humilde, mas que as pessoas têm que entender que o jiu-jitsu chegou desse tamanho aí, muitos mestres fizeram sacrifício e acabaram, sem querer, sacrificando suas próprias famílias, né, por amor ao esporte. Eles sempre lutavam e fazer campeonato era muito difícil, levar as pessoas para o campeonato, dormiam dentro de academia, não tinham dinheiro para o hotel e o mestre acabava levando as pessoas também, aqueles que não tinham condição, todo mundo fazia uma vaquinha e levava, quer dizer, o esporte chegou desse tamanho, isso não veio do nada. É graças ao sacrifício de pessoas como o senhor, que estão há 50 anos lutando aí e eu acho muito importante homenagear os grandes mestres e os mestres, eu acho isso importante. Mestre, eu não vou mais alugar o senhor, eu sei que o senhor tem que ir embora hoje para o Belo Horizonte. Obrigado pela oportunidade que você deu. Não, obrigação nossa da imprensa especializada de homenagear os grandes mestres e os mestres e está sempre agradecendo que essa juventude tem que saber o sacrifício que foi para o esporte chegar desse tamanho. É claro que nós temos hoje grandes campeões, o esporte está bonito aí, hoje você faz um campeonato mundial com menos de 3 mil atletas, mas isso tudo começou pequenininho, cada mestre fazendo sua cota de sacrifício. Mestre, eu que agradeço o senhor. Sucesso para vocês aí, esperamos vocês lá dia 8 e 9 em BH Minas Gerais. Vamos estar lá com certeza. Muito obrigado. E vai ser uma honra cobrir o campeonato com uma homenagem muito justa ao senhor. Muito obrigado Paulo, sucesso para vocês. É isso aí, Paulo Jesus aqui com o mestre Hilton Leão diretamente do campeonato mundial de jiu-jitsu esportivo no ginásio do Ibirapuera em São Paulo. Todo mundo lá 8 e 9, nós estamos lá. Até lá. Até lá. Tchau.